Vamos mudar esse jogo, quebrar essa regra de que o sonho acabou. Vamos retomar a esperança de que o certo dá certo, levantar nossa voz, nossa voz. Vamos levantar a cabeça, que o melhor aconteça, só depende de nós, só de nós. E é tão bonito a gente ver uma nação renascer e o povo todo a cantar o país. Fazer cada um sua parte, nossa vida é a arte de tentar viver e ser feliz. Fazer cada um sua parte, nossa vida é a arte de tentar viver. Sinto o povo levantando pelo Brasil.